Aquário Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje você vai exigir suavemente. Lidar com a arte da persuasão para reunir e motivar as pessoas não será um problema. Apesar de sensações fugazes de fadiga, você estará em boa forma. Beba água para manter a sua energia. Humor. Sua retidão moral será posta à prova nesta quarta feira. Mantenha os seus princípios e não acredite em tudo que lhe dizem. Amor. Você vai saber como liderar suavemente discussões com o seu parceiro exatamente onde você quer. É hora de revelar seus planos e falar sobre seus desejos para se fazer compreender além de suas contradições. Dinheiro. Você tem uma tendência muito grande a fugir de restrições financeiras e isso pode lhe causar problemas. Trabalho. Lutas de poder não são seu forte. Encontre um meio termo e não perca a paciência. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã. Tchau.